Olá, coisa querida! Professora Adriane Faute continuando aqui com a teoria geral dos direitos fundamentais. E a gente tem que analisar ainda algumas discussões importantes, como por exemplo, os direitos fundamentais, todos eles, são considerados como cláusulas pétreas? Eu sei que eu já falei um pouquinho a respeito disso quando falamos da característica da relativização dos direitos fundamentais, mas eu quero deixar bem organizadinho, bem sistematizado para você aí no seu caderno, no seu material. Então vamos lembrar aqui, o que são cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas são aquele núcleo constitucional que não pode ser abolido, então é aquilo que caracteriza, que dá essência à Constituição Federal. E eu não posso abolir aqueles temas que sejam objeto de cláusula pétrea. Onde que eu encontro quais são as cláusulas pétreas? Lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que vai dizer aquilo que não pode ser objeto de emenda. Isso porque aquilo que não pode ser objeto de emenda constitucional, é porque não pode ser objeto de alteração, para abolir aquilo. Aliás, vamos ver comigo então o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, aqui comigo na tela, que diz exatamente quais são as cláusulas pétreas. Vem para cá, diz assim, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então não pode ter emenda para abolir isso aqui, porque isso aqui está lá na pedra, isso aqui é da rocha, isso aqui ninguém tira. A forma federativa de Estado, a nossa forma de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Veja que a Constituição Federal, ela não falou direitos e garantias fundamentais, ela falou direitos e garantias individuais. E daí, moço, a doutrina se trava no pau, no pau mesmo, que eu estou falando, no fight. Uns vão dizer, não, a Constituição é clara, direitos e garantias individuais, só o artigo 5º da Constituição. Outros vão dizer, não, 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 são todos os direitos fundamentais, tudo que é fundamental, está ali no 5º, está até o 17º, está fora desses dispositivos, é infraconstitucional, não importa, se é direito ou garantia fundamental, é cláusula pétrea. E aí, o que você leva então para a sua prova? Você leva que todos os direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas. Isso porque as principais bancas e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal têm conduzido a narrativa, que o pensamento, de que todos os direitos fundamentais devem ser considerados como cláusulas pétreas. Claro que se falar de uma garantia individual, certeza que é cláusula pétrea. Mas se falar assim numa questão, Ah, os direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas das Constituições, pode considerar isso como correto, tá? Então, aqui para a nossa prova, considera-se como cláusulas pétreas todos os direitos e garantias fundamentais. Então, onde está escrito ali individuais, você pode ler fundamentais. Mas destaco que há, sim, divergência doutrinária a respeito disso, tá? Tem gente que pensa diferente, ok? Tá. Ainda a gente tem que fazer a diferença entre direitos e garantias, né? Porque eu vim falando, ah, é direito e garantia, garantia e direita. Mas o que é direito e o que é garantia? Aliás, tem diferença? Tem sim. Direitos são aqueles temas da Constituição, aqueles bens da vida que a Constituição me declara. Ela fala, esse é seu direito, ó, tá aqui, liberdade e locomoção. Bom, a garantia são aqueles instrumentos que a Constituição coloca à nossa disposição para que eu possa fazer valer os meus direitos. Então, veja que não adiantaria nada se a Constituição só dissesse direito e ela não me desse garantias, não é? Ah, você tem direito a isso, isso, isso. Tá, mas se alguém violar a Constituição? Ah, não, aí você senta e espera, né? Não tem como. Então, a Constituição, muito maravilhosa, muito perfeitinha, ela falou, vou dar direito, mas já sabendo que as pessoas vão violar isso aqui, eu vou dar também as garantias. Por isso que a gente pode colocar que os direitos, eles têm natureza declaratória. Declaratória. Enquanto que as garantias, elas têm uma natureza assecuratória. Securatória vem de garantir, de assegurar. Então, direitos têm esse estilo de declarar. Liberdade de locomoção, direito à liberdade de expressão, direito de associação, com isso me dá direitos. Plá, 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 plá. Os bens da vida, vida, igualdade, liberdade, propriedade. Agora, garantias são aqueles instrumentos. Então, um grande exemplo aqui, a liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção é o meu direito. Se alguém viola esse meu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, o que eu posso fazer? Um negócio chamado habeas corpus. Então, o habeas corpus é a minha garantia. Então, vou só colocar aqui, um exemplo. A liberdade de locomoção é o meu direito e a minha garantia é o habeas corpus. Por exemplo, a Constituição me garante o direito à informação, de conhecer, de ficar informações minhas. Caso alguém impeça isso, eu tenho um remédio chamado habeas data. Então, todas as garantias fundamentais são esses instrumentos para fazer valer determinados direitos. Os remédios constitucionais, que a gente estuda lá no artigo 5º da Constituição, todos eles são garantias fundamentais. Agora, cuidado. Garantias fundamentais não são apenas os remédios. Isso já apareceu em prova. Então, os remédios constitucionais são garantias fundamentais? São. Agora, as garantias fundamentais são apenas os remédios constitucionais? Aí não. Quer ver um exemplo? A Constituição Federal, ela me garante a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de culto. E ela vai me dizer, inclusive, que cabe ao Estado garantir o exercício desse direito. Inclusive, protegendo os locais de culto e as liturgias. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um direito, que é a liberdade de culto, eu tenho uma garantia, que é esse dever do Estado de ir lá e garantir que eu possa exercer essa minha liberdade. Eu tenho lá, por exemplo, a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação. E a Constituição fala, ó, não pode censurar, não pode exigir licença. Então, a Constituição, ela sempre me dá um direito e ela, às vezes, já vem acompanhada de uma garantia ali na sequência. Ok? Então, o mais importante é você visualizar que os direitos têm essa natureza declaratória, enquanto que as garantias têm essa natureza assecuratória. O último exemplo que eu já me lembrei, já vi em prova. A Constituição garante o direito à privacidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas. Se alguém viola esses direitos, o que a pessoa pode fazer? A Constituição me diz, pode pedir uma indenização por dano moral, material, dano à imagem. Você está entendendo? Então, ela me dá o direito, declara o direito e também já estabelece a garantia em determinados casos. Beleza? Tá. Só o tiquinho para virar um trava-língua aqui, ó. Nem todo direito é uma garantia, mas toda garantia é também um direito. Vamos anotar isso aqui? Nem todo direito é uma garantia. Mas eu posso dizer que toda garantia é também um direito. Então, vamos lá. A liberdade de locomoção é um direito. Ela não é uma garantia. É a liberdade de locomoção. É o seu bem da vida. O direito à vida é o seu direito. Ela não é uma garantia. Agora, o habeas corpus é a sua garantia. Mas justamente por ser uma garantia, se materializa também como sendo um direito seu. Então, você tem o direito de se utilizar do habeas corpus. Você tem o direito de se utilizar do habeas data. Você está entendendo? Então, nem todo direito é uma garantia. Porque os direitos, em regra, eles são apenas declaratórios, esses bens da vida. Mas toda garantia, ela necessariamente tem que ser um direito. Ok aqui? Beleza. A gente vai falar ainda a respeito do Tribunal Penal Internacional. Então, agora eu estou lá no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. E eu quero ler ele com você primeiro. Vamos lá comigo, que é um trechinho bem curtinho, mas eu gosto de fazer essa leitura para você fixar. Olha lá. Diz assim, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo assim, se o Brasil aderir, que inclusive aderiu, o Brasil deve se submeter à jurisdição de um Tribunal Penal Internacional, que é o chamado TPI. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal permanente, logo não é um tribunal temporário, localizado em Haia, lá na Holanda, nos Países Baixos. E esse tribunal, ele integra um Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, que inclusive é o sistema da ONU. O Tribunal Penal Internacional, ele tem competência para julgar crimes. Por isso, o Tribunal Penal. Então, na tua prova, vai dizer que o Tribunal Penal Internacional julga crimes e infrações políticas. Negativo. O Tribunal Penal Internacional, ele julga crimes. Ah, qualquer crime? Não. Crimes que têm uma repercussão internacional. Não é qualquer crimezinho ali, fez um negocinho, vai para o TPI. Não. Aqui eu estou falando de crimes de genocídio, crimes de extermínio, aqueles crimes de guerra, aqueles crimes gravíssimos para a humanidade. Então, crimes contra a humanidade podem ser julgados aqui perante esse Tribunal Penal Internacional. Além disso, esse tribunal, ele vai julgar pessoas e não Estados. Deixa eu só dar uma palhinha aqui de direitos humanos. Existem tribunais internacionais que julgam países. Por exemplo, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela vai julgar países. Ela julga o Brasil, que violou direitos humanos. Ela julga a Colômbia, que violou direitos humanos. Você está entendendo? Ela julga países. O Tribunal Penal Internacional, não. Ele julga pessoas. Então, o fulano de tal cometeu crime contra a humanidade. Opa, é essa pessoa que vai ser julgada perante esse Tribunal Penal Internacional. Ele não integra o nosso Poder Judiciário. Então, apesar de ser chamado de tribunal, ele é um tribunal no plano internacional. Ele não integra a estrutura do Poder Judiciário Nacional. Para a sua prova, de coração mesmo, você só precisa saber a literalidade. Historicamente, o CESP nunca cobrou um aprofundamento maior a respeito de TPI. A não ser que estivesse na disciplina de direitos humanos. Aí, geralmente, isso aparece não em direito constitucional, mas sim em direitos humanos. Mas pelo vai que Deus o livre. Vai que a banca acordou lá, sabe? Virada, querendo arregaçar com o meio moldo. Aí você tem que saber essas características do Tribunal Penal Internacional. E daí, mais que isso, ela nem poderia, por extrapolar e até mesmo limitação de edital e limitação de disciplina. Outra coisa importante é você saber que o TPI é regido por um princípio, que é o princípio da complementariedade. O que é isso? O Tribunal Penal Internacional, ele só vai agir quando as instâncias judiciárias do país não estiverem dando conta. Então, por exemplo, a pessoa comete um crime gravíssimo contra a humanidade, um crime de guerra, genocídio. Quem tem que julgar essa pessoa? O país dela. O país em que aquilo foi realizado, certo? Então, em tese, espera-se que os órgãos judiciários daquele Estado façam justiça e punam essa pessoa. Caso isso não ocorra, é aí que entra em ação o Tribunal Penal Internacional, ok? Então, o Tribunal Penal Internacional, ele sempre vai agir aqui de forma complementar, quando a jurisdição nacional não estiver dando conta, ok? E daí, uma questão mais aprofundada também, pode vir o seguinte questionamento. Mas a submissão, por exemplo, de um brasileiro a julgamento perante o Tribunal Penal Internacional, não estaria violando a soberania do Brasil? Deixa eu te esclarecer um pouquinho. Bem, soberania de um país significa que esse país, ele é independente num plano internacional, então ele não é colônia de outro país. E significa também que dentro do seu território, é ele que dá a última palavra. Então, para um país ser soberano, ele tem que ser supremo, ou seja, ele tem que dar a última palavra aqui dentro, e ele tem que ser independente em relação a outros países. Se ele não tiver essas duas características, opa, ele não tem soberania. Aí a pergunta que a galera faz é a seguinte, tá, mas quando o Brasil, então, pega um brasileiro e fala que ele vai ser julgado por um Tribunal Penal Internacional, ele não está perdendo a sua soberania? E a resposta para isso é não. E vou te contar uma história que você não vai esquecer nunca mais. Deixa eu pegar um golinho de água. Você não esquece nunca mais. Você tem mãe brava? Já teve mãe brava? Um pai bravo? Uma coisa assim? Eu tenho uma mãe brava. E quando eu ia assim na casa dos amigos, assim, na casa de uma amiga, por exemplo, a minha mãe já ia rezando a missa, entendeu? Não pega, não pede, não mexe, não faz, não, 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 não. Então, você já sabia que podia dar ruim se você aprontasse. E não satisfeita com tudo isso, ela chegava na casa lá da mãe da amiga e falava assim, mãe da amiga, o negócio é o seguinte, se aprontar, pode bater, tá? Aí a mãe da amiga, é, é, não, se aprontar, fizer essas feiuras, esse negócio errado, pode bater. Quando a minha mãe chegava para a mãe da amiga e falava assim, ó, se aprontar, pode bater. A minha mãe estava abrindo mão de alguma coisa dela sobre mim? Ah, não estava, né? Ah, não estava. Aliás, isso é quase um reforço, né, da autoridade dela, dizendo, olha, eu tenho tanta autoridade que eu estou até passando para outra pessoa. Está sobrando autoridade aqui. Então, quando o Brasil fala assim, olha, nós nos submetemos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ela está dizendo assim, ó, se um filho meu fizer uma feiura tão grande, uma feiura tão feia, ao ponto de ser algo que viola aqui toda a humanidade, Tribunal Penal Internacional, pode bater. Você está entendendo? É o Brasil, então, delegando parte dessa sua soberania a um órgão internacional. Mas quando ele faz isso, ele não abre mão da sua, ele permanece soberano, aliás, reforçando aqui a sua soberania, né? E no meu caso, né, era com a minha mãe, apoiava lá da mãe da amiga e apoiava em casa depois, né, por ter aprontado. Então, é por isso que quando a gente submete um brasileiro ao Tribunal Penal Internacional, isso aqui não viola, não viola a soberania, soberania do país. Ok? Quer bater um printzinho aí nas anotações? Manda ver e, na sequência, eu te encontro, então, no próximo quadro. Vamos falar agora, então, a respeito da força normativa dos tratados internacionais de direitos humanos. Lá no parágrafo do artigo 5º da Constituição, a Constituição nos traz a seguinte regra, venha comigo ler aqui, ó, no slide. Artigo 5º, parágrafo 3º. Diz assim, ó. Os tratados de convenções internacionais sobre direitos humanos, direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3 quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Veja que isso aqui foi inserido na Constituição por essa emenda 45 de 2004. Segura essa informação, que essa informação aqui, ela é importante e venha pra cá. Quando a gente fala de um tratado internacional de direitos humanos, eu estou falando de um documento internacional que é assinado pelo presidente da República. Então, o presidente da República, ele vai lá numa convenção internacional, verifica que há um tratado de direitos humanos que tem a ver com o Brasil, que o Brasil entende que é aquilo que é importante, e ele assina esse tratado internacional. A pergunta é, esse tratado já está valendo aqui dentro? O que você acha? O Brasil assinou lá, você é aonde? Já está valendo aqui dentro? Claro que não, né, Teté? Imagine que o presidente, sei lá, estava meio loucão lá na hora, deram uns tóxicos pra ele, sei lá o quê, e ele pegou e falou, ah, será essa loucura que é? E assina o negócio? Ô, louco, não podemos correr esse risco. Por isso que, pra um tratado internacional de direitos humanos ter validade aqui dentro, ele precisa ser incorporado à nossa ordem jurídica. E aí, agora você já sabe o que é ordem jurídica. Ordenamento jurídico ou ordem jurídica é essa estrutura hierarquizada que nós temos das normas. Vamos lá? Vou desenhar aqui pra você, então, pra você relembrar como que se estrutura a hierarquia das normas constitucionais. Então, aquela história, né, Teté? Tudo tem hierarquia. Sempre tem alguém que manda em alguém, que manda em alguém, que não manda em ninguém, né? Geralmente, a gente está onde? Lá na base da pirâmide. Mas a vida é assim, onde a gente sobe nessa pirâmide aí. E não é diferente com as normas. Elas possuem uma estrutura hierárquica. Quer ver? No topo, maravilhosa, Beyoncé soberana. Lady Gaga das normas. Quem que a gente tem? A Constituição Federal, certo? Abaixo da Constituição Federal, eu tenho o que nós chamamos de atos normativos primários. Esses atos normativos primários são aqueles atos que encontram fundamento de validade na Constituição. Ou seja, que vão regulamentar a Constituição. Quer exemplo? As leis. Então, uma lei, ela vai regulamentar determinados comportamentos, direitos e obrigações. E ela tem que sempre respeitar a Constituição Federal, certo? E eu tenho ainda, na base, os atos normativos secundários. Os atos normativos secundários, eles regulamentam os primários. Então, por exemplo, um decreto regulamentar do Presidente da República. Esse decreto, ele vem regulamentar uma lei, que é um ato normativo primário. Então, esse aqui respeita a Constituição, esse aqui respeita isso aqui. Logo, todo mundo respeita a Constituição Federal. Você está entendendo? Então, essa é a estrutura hierarquizada das normas. Aí, a pergunta que eu te faço é assim, ó. Quando o Presidente assina um Tratado Internacional de Direitos Humanos, onde será que esse tratado deve ser incorporado? Que ele tem que entrar em algum lugar dessa pirâmide aqui. Onde será que ele deve ser incorporado? Será que ele deve ter status, assim? Ele deve valer como se fosse um decreto? Como uma lei? Ou como uma norma da Constituição? Vamos pensar na relevância de um Tratado Internacional de Direitos Humanos. Quando a gente fala de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, eu estou falando no que, no final das contas? De direitos fundamentais. Aliás, a grande diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais é o documento que eles estão. Mas a matéria, o conteúdo, tem a mesma relevância. Então, quando o Presidente assina um Tratado de Direitos Humanos, ele está falando de uma coisa que tem carinha constitucional, que tem uma relevância, que tem que estar onde? Que tem que estar lá na Constituição. Pois é, mas quando a Constituição foi feita, não havia esse parágrafo terceiro que a gente leu agora. Não havia a possibilidade de um Tratado Internacional de Direitos Humanos ser incorporado aqui, como se fosse uma norma da Constituição. E daí o Brasil, então, assinava um monte de Tratado Internacional de Direitos Humanos que, na prática, valia como se fosse uma lei, um ato normativo primário. O STF olhou para isso aí e falou assim, gente, está meio errado isso aqui. Porque, veja, nós estamos falando de direitos humanos, né? Não estou falando assim, ah, da coisinha ali do comércio e tal, zazazazazá, estou falando de uma coisa muito importante. Então, fazer valer como uma lei, uma normativa primária, é muito xoxa, é muito pouco. Aí, o STF teve uma ideia, ele falou o seguinte, olha, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados, que forem incorporados, não vão valer mais como uma lei. Vão ter status, vão valer como uma norma supralegal. Aí olharam para essa pirante e falaram assim, tá, mas onde que fica esse trem de supralegal? Aí o ST falou assim, aqui ó, vou desenhar para vocês. Supralegal vai ser esse espaço aqui, acima da lei, mas abaixo da Constituição Federal. E ele chama então isso aqui de status supralegal. Supra, porque acima da lei, mas continua sendo infraconstitucional. Infra vem de abaixo, abaixo da Constituição Federal. Então a STF falou assim, ah não, esse negócio de valer que nem lei é muito xoxo para o Tratado Internacional de Direitos Humanos. E colocou então que agora os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, que forem aprovados, vão ter status de norma supralegal. Eu falo que o status de norma supralegal é tipo purgatório, entendeu? Não é nem o céu da Constituição e nem o inferno da lei. Então ele está ali nesse purgatório, entre uma coisa e outra. Aí o Congresso Nacional olhou e falou assim, nossa STF, que boa ideia, achei bonito, achei querido. Vou melhorar isso que você fez. Vou fazer uma emenda à Constituição, essa que a gente leu ali em 2004, para inserir a possibilidade de um Tratado Internacional de Direitos Humanos ser incorporado aqui, ó. Ingressar aqui no topo da Constituição. Por quê? Porque é boa essa ideia de pensar em Tratados Internacionais de Direitos Humanos como algo maior do que a lei, como algo mais importante. Só que daí o Congresso falou assim, só que para poder valer como uma norma da Constituição, seja como uma emenda à Constituição, porque a emenda à Constituição é uma norma da própria Constituição, esse tratado precisa passar pelo mesmo rito das emendas. Ou seja, pelo mesmo processo que a gente faz uma emenda à Constituição, esse tratado também precisa ser aprovado. Se ele passar pelo rito das emendas, ou seja, ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos e pelo quórum de três quintos, ele vai ter status de emenda. Ou seja, ele vai ingressar no nosso ordenamento aqui no topo, como uma emenda constitucional. Então, olha isso aqui que bacana. Hoje, um Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele pode ser incorporado como? Como uma emenda, e ele valer como uma emenda, estando lá no topo da hierarquia, ou ele pode valer como uma norma supra-legal. Um Tratado Internacional de Direitos Humanos, incorporado, aprovado aqui dentro, nunca, nunca no Brasil, nunca na história dessa vida, vai valer como uma lei ordinária, uma lei complementar, um decreto. Você está me entendendo aqui? Sim? Então, olha só, só para você me acompanhar. Ai, que delícia que espirrar às vezes, né? Ai, meu Deus do céu. A coisa só é de quanto, Teté? 88, né? 88. Até 2004, que é quando eu tive essa emenda, que você leu comigo, a emenda 45, os tratados internacionais que foram aprovados durante esse período, do período para trás aqui, todos eles têm status de norma supra-legal. Todos eles supra-legal. Certo? Pax, São José da Costa Rica, qualquer, tudo supra-legal. Daqui para cá, é que os tratados puderam ser incorporados com status de norma supra-legal ou com status de emenda constitucional. Aliás, hoje, atualmente, nesse dia aqui, até o presente momento, nós temos apenas dois tratados internacionais com status de emenda à Constituição. Todos os demais têm status de norma supra-legal. Aliás, eu tenho aqui, com status de emenda, o tratado das pessoas com deficiência. Vou pôr aqui, das pessoas com deficiência. E eu tenho o tratado de Marrakech. Marrakech. Que trata das pessoas com deficiência visual. E, ó, Marrakech, você vai encontrar de tudo quanto é gente escrito na internet, tá? Vou colocar-se o mais brasileirão aqui, né? Tratado de Marrakech. Esses são os dois que têm status de emenda hoje. Já está aprovado o tratado que fala, a convenção que trata aqui, da discriminação racial contra o racismo e a discriminação racial. Esse tratado, ele já foi aprovado pelo Congresso Nacional, em dois turnos, pelo Código de Três Quintos, tudo certinho. Só que ele ainda depende de uma assinatura do Presidente da República, de um decreto presidencial, para que ele possa dizer assim, agora ele tem status de emenda, certo? Até o momento dessa aula, ele ainda não foi aprovado, não foi assinado pelo Presidente. Mas ele já passou pela aprovação no Congresso Nacional. Então, eu vou colocar aqui, a Convenção contra o Racismo e Discriminação Racial, que é muito possível que, em breve, ele já seja ratificado aqui, então, pelo Presidente da República, passando a ter status de emenda. Mas, repetindo, até o dia de hoje, ainda não tem, mas em breve vai ter. Por isso, já coloca aí no seu material, que só depende desse detalhe aqui do Presidente da República, ok? Então, eu posso esquematizar assim, os tratados internacionais, se, opa, aqui já acabou, se forem, de direitos humanos, e só os de direitos humanos, eles podem ser incorporados, eles podem valer aqui dentro de casa, como? Como uma emenda à Constituição, mas somente se eles forem incorporados, como as emendas. Para isso, eles precisam ser aprovados como? Nas casas do Congresso Nacional, eu apareço aqui, ou está muito alto? Apareço? Tá. Nas duas casas do Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional, TTE? É a Câmara e no Senado. ele precisa ser aprovado em dois turnos de votação. Ou seja, vai votar duas vezes na Câmara, vai votar duas vezes no Senado. Aí, por que duas vezes? Pá, vai que muda de opinião. Essa que é a ideia. Então, vota lá na Câmara. Aprovou? Aprovou. Espera um pouco. Vamos votar de novo? Aí, vota de novo, para ter certeza. Tá? Votou duas vezes na Câmara, vai votar duas vezes também no Senado. Ou seja, dois turnos de votação em cada uma das casas. E para ser aprovado, em todas as votações, tem que atingir o quoro aqui de três quintos dos membros da Casa. Então, veja que não é um negocinho simplesinho assim para ter status de emenda. Passou por isso, tem status de emenda à Constituição. Ainda, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que for aprovado pelo rito ordinário, ou seja, por um rito mais simplificado que não esse das emendas, mas que for aprovado, ele vai ter status de norma supra-legal. Esse rito aqui, ele não está na Constituição. Esse rito, ele está lá nos regimentos internos aqui. Então, o rito ordinário. A Constituição não fala especificamente do status de norma supra-legal. Então, se a questão falar assim, um Tratado Internacional de Direitos Humanos que foi incorporado conforme o rito estabelecido na Constituição. Se ela fala isso, ela está falando o quê? Opa! Está falando que foi incorporado como emenda. Ok? Agora, ele vai dizer assim também a questão. Um Tratado Internacional que foi aprovado apenas no Senado tem status de emenda constitucional. Não. Tem que ser aprovado nas duas casas, em dois turnos e pelo Quórum de Três, Quintos. Ok? Não foi aprovado assim, mas foi aprovado e é de direitos humanos status de norma supra-legal. Tanto que, como a gente viu, só tem o dois e agora entrando um terceiro com status de emenda. Todos os outros inúmeros Tratados Internacionais de Direitos Humanos celebrados pelo Brasil têm status de norma supra-legal. Certo? Ah, professora, mas e se o Tratado Internacional não for de direitos humanos? Foram tratados envolvendo outros temas. Outros temas. Aí, nesse caso, ele vai ter status de lei ordinária. Ou seja, de ato normativo primário. de lei ordinária. Então, o que você tem que ficar bem atento na sua prova? Para falar que tem status de emenda, tem que falar que é de direitos humanos. Omitir essa informação está errado. Para poder ter status de emenda, só os de direitos humanos. Para poder ter status de norma supra-legal, só de direitos humanos. Tratado Internacional do Comércio entre Paraguai e Brasil. não é de direitos humanos, não vai ter status de emenda, nem supra-legal, vai valer como uma lei ordinária, se for aprovado. Ok, aqui? Bate um print aí, então. Ficar para cá. Fechamos, então, esse nosso bloco aqui de teoria geral. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.